Um dia eu saí de casa cedo Pra encontrar você, morri de medo Porque da última vez que eu te vi só tinha dezesseis O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha eu não sabia Falar de amor, falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar buquê de flores que murcharam no outro dia Sem ter valor, nenhum valor pro outro alguém E aí, meu amor? Tô mais maduro, mais seguro do que eu quero Ganhei uns quilos e na parede eu tô mais velho E ainda te gosto tanto Te amo mesmo tanto Meu coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha eu não sabia Falar de amor, falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar buquê de flores que murcharam no outro dia Sem ter valor, nenhum valor pro outro alguém E aí, meu amor? Tive que quebrar a cara por aí Ganhei uns quilos e na parede eu tô mais velho E ainda te gosto tanto Te amo mesmo tanto E aí, meu amor? Tô mais maduro, mais seguro do que eu quero Ganhei uns quilos e na parede eu tô mais velho E ainda te gosto tanto Te amo mesmo tanto Te amo mesmo tanto E aí, meu amor? Tive que quebrar a cara por aí Tive que quebrar a cara por aí Ganhei uns quilos e na parede eu tô mais velho E ainda te gosto tanto Te amo tanto Um dia eu saí de casa cedo Pra encontrar você Vou rir de medo Porque da última vez que eu te vi Só tinha 16